Salve galera, para fazer o teste eu vou utilizar um NVMe Asgard 256GB M.2 Já confesso que aqui eu fiquei um pouco desconfortável para colocar o dispositivo por conta desses dois cabos que estão aí Do áudio e do carregamento de energia E fora que com uma mão também não foi fácil, tive que pausar o vídeo para fazer conexão Quanto ao fornecimento de energia não tive problema algum Neste primeiro teste de reprodução de emuladores vou utilizar o Dolphin Não tive problema algum para reproduzir dentro do próprio NVMe M.2 da Asgard E aí Só um porém, infelizmente não foi possível fazer o teste pois eu não estava com o meu joystick 8B BIT DO aqui na escola Mas eu acredito que eu não teria problema algum Se tivesse algum problema seria lag, etc Mas nos próximos segundos deste vídeo você vai perceber o lag que tem Só de o jogo ficar rodando, imagine jogando Tá dando um pouco de lag, né? Talvez seja possível diminuir o lag nas configurações do aplicativo Neste próximo teste eu vou utilizar o emulador PPSSPP Versão Gold Se eu não me engano Vou escolher o jogo aqui Porém, mais uma vez, não é possível eu clicar por conta do joystick Mas até aí abriu normalmente o jogo Quem sabe no próximo vídeo eu faça um teste já utilizando o controle Aproveitando a ocasião que eu estou com o Asgard NVMe M.2 de 256 GB Eu vou fazer um teste aqui de desempenho de transferência de arquivos Utilizando a própria porta tipo C do Aldo Kubic Note E para minha alegria eu fiquei muito satisfeito com a velocidade no qual ele transfere os arquivos São diversos arquivos de projetos, de trabalho, de livros, métodos da escola que eu crio E ele chegou em um ponto de estabilidade de transferência incrível ali